Conselho Nacional Eleitoral CNE da Venezuela, que continua sem publicar os resultados detalhados da votação presidencial de 28 de julho, não cumpriu várias etapas do calendário eleitoral, que incluem mecanismos de auditoria estabelecidos, para dissipar dúvidas sobre o sistema, segundo ex-funcionários da organização, analistas, e o relatório preliminar do painel eleitoral de especialistas da ONU, tão importante quanto a irregularidade de uma proclamação de resultados, sem um boletim definitivo, que inclua todos os registros das urnas, foi a suspensão das auditorias, enfatizou Jesus Costelonals, cientista político e especialista em questões eleitorais, assim ENEM, trata-se de várias etapas estabelecidas no calendário eleitoral oficial do CNE, auditoria de telecomunicações, poucas horas depois da votação, no dia 29 de julho, deveria ter início a fase 2 da auditoria de telecomunicações, em que se compara a configuração dos sistemas de transmissão, com a que foi auditada antes da eleição, com o objetivo de verificar se a estrutura utilizada foi a mesma. O alerta cresceu depois do CNE ter relatado supostos ataques tecnológicos, que explicariam o atraso do primeiro boletim. Costelonals, ex-funcionário do CNE, disse que a revisão permite verificar se houve alguma alteração ou ataque no momento da transmissão dos resultados, quão importante seria acionar as partes, para verificar se houve algum tipo de hacker. Não houve nenhuma motivação ou explicação oficial, acrescentou. Verificação de cidadania Além da verificação cidadã da fase, ato público com testemunhas em 54% das mesas, que permite verificar a precisão do sistema automatizado. Entre os comprovantes de voto, em relação aos dados contidos exclusivamente nas atas, o cronograma prevê uma segunda fase, que audita novamente 1% das mesas dos centros de votação. Todo o processo de resultado é revisado totalmente. As caixas dos comprovantes de verificação são abertas, e verifica-se se o valor coincide com a ata e o caderno de votação, explicou Costelonals. CNE indicou em documentos oficiais que com esta auditoria procura passar confiança aos eleitores e verifica novamente os resultados das urnas, para avaliar possíveis discrepâncias. O cronograma previa que a auditoria em questão fosse realizada no dia 2 de agosto. De acordo com o regulamento, seria feito em um centro do CNE e contaria com a participação de representantes de organizações políticas, observadores nacionais e internacionais. O CNE também não explicou as razões pelas quais aquela fase do calendário não foi cumprida, e o site do Conselho está fora de serviço desde a noite das eleições.